Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias. Assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.